Música 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 Acho que a gente estava tendo uma sequencia de jogos Bem difícil Jogo atrás de jogo Então essa semana deu para também recuperar Alguns jogadores que tinham uma sequencia grande de jogos E também Fazer alguns ajustes que Às vezes não tem tempo de treinar E com essa semana livre o professor está Aproveitando para corrigir alguns Erros que a gente vem comentando Nas partidas e aprimorar os acertos também Bom, vem aí duas finais, o que não pode Faltar nesses dois jogos? Acho que a gente tem que manter o mesmo foco que a gente está Tendo nos outros jogos De entrar dentro de campo Com um espírito vitorioso A gente sabe que é dois confundo no mundo difícil E então a gente trabalhar a semana a sério E entrar com foco total Com muita vontade E sabendo que a nossa equipe pode sair Com duas vitórias E ainda tem chance de classificação Por mais difícil que seja São dois jogos importantes para nós Então a gente tem que encarar como final de campeonato É um período sem jogos Mas ninguém está parado Qual é a importância desse período de treinamento Que está tendo ao mar É verdade, né? É um período aí da pausa do campeonato Mas foi de muito trabalho aqui no São José O professor chegou durante uma sequência de jogos difíceis, né? Praticamente não teve tempo de trabalhar O que ele gostaria E nesse momento aí a gente conseguiu trabalhar um pouco Lápidar um pouco as nossas deficiências, né? E está sendo bom e importante para a gente Bom, agora vem duas finais, né? É necessário fazer gols e ganhar Como é que está a pontaria para esses dois jogos? É justamente isso aí, né? Que a gente está aperfeiçoando Um poder ofensivo melhor, né? Finalizações A gente teve um pouco de tempo para trabalhar agora Agora é botar em prática aí Os dois jogos que vão ser muito difíceis Valeu, valeu! Ah, boa! Valeu, 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 garoto! Valeu! Boa bola, boa bola!